Oi gente, tudo bem? Eu sou a Mandy, passando pra lembrar vocês que o vídeo que você vai assistir aqui agora saiu lá da minha live, tá bom? Ela acontece todas as noites na Twitch e simultaneamente aqui neste canal que você está mesmo no YouTube. Lá você pode passar, tirar dúvidas sobre builds, perguntar sobre algum killer, conversar comigo, então cola lá gente, são super divertidas as lives, vocês estão super convidados. Também temos um outro canal que vai estar em algum lugar aqui da tela, é o Mandy Messportes, nele tem outros conteúdos que são outros jogos, reacts, enfim, lá é uma palhaçada, tem de tudo. E minhas redes sociais, não esqueçam de seguir também todas Mandy Mess ou Mandy Mess Drag. Não se esquece de deixar um like já nesse vídeo, por favor, gente, e compartilhar com seus amigos que gostem também de Dead by Daylight, tá bom? Um bom vídeo pra você e eu te amo! Eu tô ali em 90 segundos fazendo as seguintes ações, como sobre o vento assassino, ser perseguido, é só perseguir a pessoa. Só fazer chase. Antes era um Myers e o que mais mesmo? Jogar de Myers ainda hoje, né? Era o Doctor e o Myers, vai jogar com a Hunters antes. Quem é o melhor killer do DBD hoje? Ah, Nars, sempre foi. Vai de Hunter de Machado Único, é horrível, é chato e ruim. Meu Deus, obrigada. Não. Até porque eu tô precisando, porque senão daqui a pouco eu vou preso de tanta minha dívida. Nars de Planch. Oi, Bimo. Eu gosto desse mapa pra Hunters, vamos ver. É isso, é a casa? Ah, é a casa, eu não gosto tanto não. Eles tão lá tudo junto. Não vai pegar, né? Ixi, foi longe. Oi, Diva. Tristeza e solidão, me identifico com a Queen. Obrigado, Myersinho. Não quero aquela Ranger. Como isso tá, amigo? Ué? Não, não sei. Não. 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 Ó, já curou a Queen Piranha Será que eu chego aqui? Cheguei Cheguei, rega, rega Obrigado, cu Já reagi já, burra Eu, hein Oi, Brianna Eu tenho uma chata só, será que pega? Ah, não Ah, que não seja pra sombrio Odeio Ah, uma Cló Cló Queen Ela é meu part-stack do abraço sombrio Do... É, do abraço sombrio, verdade Para de girar, eu não aguento Eu fico nervosa com vocês virando tanto Mulher Ou você se acostumou com a brilhada Huntress? Jogando com ela, eu jogo muito com ela É uma killer que eu gosto demais Deixa eu tirar isso aqui Tá, foram tudo pra lá O Sol Death ficou aproveitando que eu sou 4.4 Capeta Hum-hum-hum-hum Ui Ui Vem aqui, vem Ela tá vendo Eita, como já jogou a... Mulher, calma lá, tá bem Então é bem assim Vai ficar aqui, ó Como é o melhor papadigar de Huntress? Eu gosto do... Do Dr. Heaven Normalmente Tinha gente aqui Por isso que não apareceu no barbecue Quanto mais aberto e menos estrutura Tipo, esse aqui é ruim só por causa dessa tantão de árvore que tem Falhado Então seria bom Obrigado, Salvatore Tá melhor com a lente, né A lente da todo o mousse da make Mas ficou bom isso também A gente tá uma abobrinha Oink Não vou salvar a Cláudia, não? She's dying Passou lá pra fazer o save Olha a Leta Ela é engraçadinha Ela gira sempre pro ladinho Pega ela pelo Gumball Aí, ó Eu não vou alicar Ela tem maleta Uma delas Eita, que já curou a Cláudia Meu Deus, a cura é muito rápida, né Eita Cravaceira Olha que rápida Doida Que é Alexandre de Moraes, gente Aparente me chamar de Alexandre de Moraes Fodras E eu, hein Tô aqui belíssima Seja no make-up A Queen do Halloween I am Eu, Marlo Passou do nosso cabelo Dentro dela Olha a Queen aqui, ó Essa aqui se esconde Essa aqui se esconde só Prosteis no tolidão Claro, você não aparece Você só se esconde Por isso que você é triste sozinha Você me deixou triste E com depressão Venha Venha Eu tinha que acertar a cabeça Aí Eu já tô com depressão Eu já tô com depressão Vem cá, mozão Campeirando e tunelando A gente pra que, Trabuco Tá passando fome de Blood Point Nossa, vocês não fazem nada Na partida toda Não tô campando E cana e tunelando Ninguém, não Vocês aprendem a jogar Meu Deus do céu Não fazem um gerador Meu Deus do céu Olha pra você Simanca Olha isso aqui Muda de amigas Não, podre Olha aqui Não Meu Deus A culpa não é o campo E o túnel aqui não, gata A culpa é você Ser ruim mesmo Podre Podronas Não Não Mementa? Não Nem vou dar álcool Prazer Meu Deus Se eu quisesse ter tunelado Eu terei ido na Claudete Tá? Porque eu derrubei ela E deixei vocês levantarem ela Não precisei tunelar não Morreu igual a merda Depois Meu Deus Eu, hein Todas podras Tchau 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 Tchau